vai vambora hein ai eu vou focar o máximo toda a energia que eu tenho guardada aqui comigo vai ser utilizada agora time vai ser tudo utilizado tudo 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 cara nesse mapa é muito ruim nesse mapa é muito ruim é ruim de cair quem mais quiser vir é um carniz caralho velho dá pra ir power grid chumaceira é eu tava pensando em power grid mesmo vamo lá então pulei tomei nossa pior que aqueles dois malucos jogavam mal mané porra ta louco cara é foda que você tava sem vida cara eu tava sem vida nenhuma mas eu levantei caindo você me levantou caí agora eu acertei o pulo certinho ta ligado eu acertei naquele ferro ali só que a hitbox daquilo ali é fechado eu acho não da pra eu passar meu boneco escorregou como se fosse uma montanha só olha enquanto tem pecado meu deus do senhor não morre todo mundo ai essa aqui vai ser a game play mais parada de todas hein galera pensa num cara que vai jogar safe agora hein vocês nunca viram o duton safe por enquanto sim é o que parece é bom bom isso é bom isso é bom menino vei mas surge gente maluco hoje ta surgindo nego de tudo quanto é lado nego pula debaixo da arvore nego ta foda se minha vida eu decidi achar arma se minha vida eu decidi achar arma sim cara ta louco olha me deu a me deu a shot podre cara ainda me abri oi achou um escarboa com 30 balas se ferrar se é um jogo cara caraca cara esse aqui é a caminho eu to na posição criminosa agora hein to na posição criminosa conversei com a tracer aqui no whatsapp rapidinho ela falou comigo aqui que essa daqui é só eu confiar nos instintos então ta tudo garantido a garantia é 100% dessa partida aqui eu nunca tive tão certo de uma vitória tá eu prefiro isso aqui do que aquilo ali aqui beleza aham aham agora me da essa winchester aqui to de winchester ta se liga no drama só só? hum hum ave maria agora achei um m4 achei um m4 m4 conforme de time isso aqui isso aqui vai aqui atras né dando uma verificada né se os instint snipers estão se mantendo contidos mas ai boneco tu lootou o meio todo ali menino vei sim tem um colete 2 lá no meio perdido eu tenho eu tenho eu preciso de capacete 2 ou mais tem só um ai achei uma punição coração beleza sai da minha casa ai aquela parte de cima do galpão ali tem cara eu não fui lá mas é aqui ai em cima já fui tem uns caras aqui eu peguei já tem um não tentação de drop esquece patriota esquece essa aqui é vitória tem que ser vitória não interessa só vitória importa agora só vitória importa vou te falar hein maluco a quantidade de coisa que eu li na live hoje foi braba vou voltar ali no galpão não vou voltar sozinho não tô indo vamo together a gente na verdade vamo sair daqui logo menino vai que se dane essa casinha aqui eu não fui indo pra ver que isso senti uma conexão eu entrei dentro de você não fui não mano tem nada tem nada tem flecha pô vai pôr na sua cabeça e fugir de morto esse é o jeito a gente ganha vai rolando deita aqui assim vai rolando aos pouquinhos com a flecha na cabeça negocio aqui você ta indo pro outro lado é não safe não ai rapaz ai galera vocês tão vendo né hoje eu to se frio achei que aqui era o E mano foi mal eu to achando que eu to do outro lado que lugar que a gente ta parada estranha cara você quer passar em san martin ali cara só mandei essa donation que eu quero aparecer no youtube favor honrar meu desejo ta bom obrigado vou jogar na cautela mesmo galera jogando na loucura jogando pelos roleplay pior que aquela lá eu mandei a manobra de carro que foi uma coisa maravilhosa nossa já tava com o titulo do video na cabeça já ó o carro ali tem um carro ali em é esse mapa é foda cara esse mapa aqui pra mim as probabilidades dele de que tudo dá errado é muito grande ainda mais hoje que a gente pega um carro a gente leva tiro em toda esquina pior que é verdade tem que fazer que nem eu fiz com o Giga na partida só de Winchester ta ligado é tipo pegar pegar um carro a cada 2 minutos a gente troca totalmente a posição ta ligado pra nego não saber onde a gente ta aham a gente vai passar nessas montanhas aqui a gente vai dar de cara com alguém ali o cara acabou de sair do banheiro a gente vai passar do lado dele a hora que ele ta chegando a probabilidade é alta esse sol na cara ainda que não chega nada nossa inferno que sol a minha M4 ta toda cagada aqui não tem nada eu não sei onde a gente pode lootear eu já nem lembro por onde o avião passou só pra ficar claro passou por baixo então a gente ta descendo então pra cá vai ter muita gente na verdade espero que n'o a gente está será que nessa fazenda aqui tinha gente Ta com cara de que não não senti a gente tomar tiro agora eu entrei contigo ainda pra ter certeza de que a gente ta clear acho que não acho que ta clear fica com a granada na mão beleza granada na mão confirmado Smoke não Eu quero um 4grip, cara Tô com um angulado, só Nem vi que tava caindo bomba Meu Deus Subi no sofá aqui com medo Fala aí, lixo velho Pelo visto, teve um Que não desinstalou o jogo Teve um in pra caracas e muito Como é que é? Ah, mano Pronto Terminei de matar o carro Fala sério Tô falando, o jogo tá de roleplay total hoje, cara Tá foda Olha o que sobrou do nosso carro, mano Olha aí Ai, minha barriga, velho Para com isso, mano Esse jogo tá... Tá demais Tá demais hoje Ai, cara Tô entendendo nada, menino Vai se matando de rir, tá ligado? De nada Filha da mãe Filha da mãe, você fechou a porta desse jeito aí, cara Quero te matar Ué, que que houve? Eu fechei a porta... O que que houve? What? Por que que tu ia me matar? Você fechou a porta Achei que você tava do outro lado De repente você apareceu aqui Ah, tá Ah, toma isso aqui pra tu Tu te as graças Tá, menino Eu ouvi um tiro A gente, querendo ou não A gente tem que tentar, cara Tem, tem que tentar Nós estamos fodidos A gente não tem nada Eu ouvi um tiro Acredito que seja daqui Dessa parte aqui de baixo Quer ir lá? Tem o cemitério ali A gente tem que ir andando, né Porque Aconteceu um acidente Olha o lugar que nós viemos parar, cara Aquele lugar que eu falei que tava num lugar bosta Olha só, velho É, isso mesmo Mas será que tem gente aqui? O tiro que eu ouvi foi nessa direção Pode ter sido lá em cima da montanha Pode ter sido longe pra caramba Nossa, galera Tá foda hoje Eu fico com medo disso Nessa parte que a gente passa aberto aqui Que é nessa hora que o nego O nego que tá olhando pro céu De repente Ah, vou olhar pra ali Pum Aí tá lá Que susto Aqui na esquerda, na esquerda, na esquerda Já vi, já vi Quer atirar? Vou atirar Já viu nós, viu nós Finalizei ele Cadê o outro? Tá negativo na sua frente Caralho, menino, velho Boa Mano, esse cara atirava Eu vou me curar aqui dentro, cara Porque deve ter mais alguém mirado Curei Nossa, olha as minhas coisas pra curar Eu tô só com bandagem também, cara Bandagem e umas coisinhas Eu achei que ele tava lá na esquerda ainda, cara Quando tu vê os cara rushando assim Fala, tá ligado? Mas eu vi quando ele tava da nossa frente, ó Ah, tá Eu tava mirando no coqueiro Porque não fazia sentido Tá matando outros Aí foi Cadê o outro? Ah, tô aqui na frente Caralho, ele tava todo torto Tô dando uma olhada em volta, menino Vai Tem um K3 aqui, pega aqui Você tá fundindo de K3, não tá? Não, pode trocar Fica com um 3, fica com outro Eu quero o 4grip, cara Aqui tem um Tá, tu vai brigar com vocês 3, eu quero Ok Pé com a cheese também Deixa eu olhar o outro ali Não tem nada, já peguei, porra Mas não tem um 4grip não Sei lá, uma Rzinha Uh, acho que não Caralho, mas como é que esses caras deram dano? Já não tem arma Tá, então eram eles, eu acho Que tavam aqui, menino Provavelmente Tô aqui ainda, assim, nebuloso Tamo aí Foram 16 vitórias hoje, cara Tu acredita nisso? Tá fácil o negócio Tá, eu não gosto nem um pouco De ficar nesse cemitério, cara Eu odeio, cara Deixou uma morte, essa porra Vambora Os cara Os cara tão mal, hein, cara Imagina, velho Os cara caíram aqui nessa porra desse lugar Ele fica no inferno Tem um cemitério com umas igrejas Eita Tá medo do lugar desse Nossa senhora Tudo fodido, né Tô cheio de morto aqui dentro Vambora, vambora Vamos sair daqui Tá dando sorte, não Aí tem um Ó, ó, ó O vermelho É, não Ele tá A gente tá descendo o sul um pouco Caralho, mas eu tô impressionado De como eu levei dano, cara Do cara Eu não sei onde é que pegou esse tiro dele E como que me deu tanto dano O cara do dano tá de M4 Só pra te falar Que eu peguei M4 dele Ah, tá Acho que é por isso Tomando bastante dano Tomei muito dano, cara E eu fui usar o Enchestra ali Que é o Enchestra Se você acerta na cabeça ali Ou no peito assim Dá um dano de lascado, cara Ela dá muito dano essa arma Moto Não identifiquei mais Tem moto Tem um tiro também na esquerda Eu acho que foi aqui em cima É aqui em cima É aqui Ai, caralho Tem Outra tá na vermelha Ah, eles saíram Tão tomando tiro aqui, cara Eles tão tomando de cara De alguma coisa Ah Tem bomba aqui de novo, cara Mas se fuder Essa bomba não fez muito Traga nosso carro Bomba Cara, vamos descer pra essas casas A gente vai morrer, cara Se a gente ficar aqui Do jeito que tá a situação Mas tem um cara aqui dentro Que tá a situação Eu não sei de onde vieram esses tiros Olha tudo essa porra É Dentro Ai, caralho O mosquito me picou Mano Se eles não levam o tiro agora A gente ia poder pegar eles por trás Mata ele Se eu morrer pro cara Que tava tirando de carro Do jeito que tá a situação É assim, mano Não tem essa não Pode confiar que é win Tamo de Manchester Tá foda, mano Tô de Winchester Temos um problema Nós estamos bem na ponta Do gas e gas é fechado Daqui a pouco Vai fechar longe pra caralho Eu acho É, não Acho que a gente vai ter que andar Umas 30 pessoas vivas, cara E nego dando Ó Tá na esquerda aqui, ó É, mas é longe Esse tiro foi bem longe É longe, é longe, é longe É longe Pior que eu não vejo Um movimento, cara De nada Opa Ah, foi tu Vai matar de novo Não, porra É Mano Jogando na calma Jogando na calma Cara, teve uma vez Que eu tava tipo isso Assim, que nem a gente tá agora Assim, tá Mirando Daqui a pouco eu morri Vem um cara assim Tipo, das costas O cara tava parado Ali atrás Aí, de repente Ele começou a andar E eu tava do lado dele Foi isso A morte Acho que eu vi uma movimentação Eu tô vendo lá em cima Que que é aquilo Não Não sei Mato bugado 105 do lado De uma árvore Acho que é mato bugado, né É, então Esses matinhos Eles mexem, né Eu sei lá Na hora que eu olhei Parece que tava Olha, olha, olha Todo bugado Carro de cima Tocatinho Vai passar reto Não vai parar Capotou Nossa Putz, a gente podia ter fuzilado Ele ia tomar dano Vou dar um tiro Também tô esperando Tem que trabalhar amanhã Ainda Tá louco, William Vai dormir, mano Aguardei sabe Toma Toma aqui Não, não tem problema Se tiver alguém em volta Tudo bem Mas a gente tinha que ter Maluco, se a gente tivesse Do lado de fora Dá pra der o bar Easy William Obrigado pelos 100 bits, mano Que isso Vai dormir, cara Tá difícil de sair a win, cara Geralmente sai muitas Pelo menos umas 4 Por 3 Por live Assim, duas Pelo menos No mínimo duas Vamos ver Não vai fechar essa Seu roleplay Tô 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 Pior Que os caras Viram Ai, meu Deus Fecha perto, caralho Eu tô achando que não vai fechar perto Menino, vai Fechou Porra, delícia Fechou Não, tá bom Tá bom Isso aí é mole Pra chegar O negócio é os caras Que estavam em cima Os caras Que já tirou Eles estão ali, né Cara Eles estão ali, pô Porra Eu tô vendo uma árvore bugada Ali em cima Não sei se é ou não é Aqui, ó Galera Bem aqui Onde eu tô passando A seta A gente tá o 155 Aqui em cima Tá bugando O mato ali Moto Tá direito Tô vendo Imagina eu correndo Também Não é Se é lá No fundo Tô vendo Eu não vou atirar Ninguém Só Não Não Compenso Aqueles caras da moto Viram aqueles caras Descer Descer Ela Beleza Dá pra gente ir Eu acho Menino, vai Temos que ir, né Caraca Olha isso, cara Que bagulho aberto Ferrou Eu tinha visto um cara aqui, maluco Maluco, a gente tá ferrado Menino, vai Tá ligado, vai Pensa no Opa Tiro silenciado Daqui Esse tiro silenciado foi próximo Ali, ali, ó Tá em cima Ali, ó, correndo Tá vendo? No 345 Tô vendo, tô vendo Nossa, do meu lado, menino Véi, como é que tu não fala? Acho que tem outro atrás, eu acho Tá lá em cima, tá lá em cima 330 Tô vendo, tô vendo Me acertou um tiro Vem pra mim Tô vindo Bom, tomei dele O cara é a lenda Tomei, tomei, tomei Tô me curando Ele tomou duas Tomou duas Caralho, véi Meu Deus, véi O quê? Que susto que eu tomei do cara ali, véi Tu tomou duas? Não, que susto que eu tomei do cara Que um cara apareceu do meu lado ali, pô Ah, tá Tu não me falou nada Que o cara tava ali do lado, cara Mas eu Fui na hora que eu falei O cara aqui Ah, tá Vambora, a gente tem que correr E o cara ali atrás Fudeu Ele tomou duas Também Tá aqui em cima Tá aqui do lado do bagulhinho Que bagulhinho? Aqui em cima Tá vendo essa grade aqui em cima? Não tô mais Entra Da onde esse tiro, véi Lá vem coisa, Molotov Fica aí de boa Vem pra dentro da casa Tá dentro, já Tá, menino, véi Caralho, não vi o gás Oi Se curou? Sim Estamos dando um Nerdy Drink aqui Fudeu Eu acho que eu não tenho muita coisa pra me curar Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Esse gás já Vai fuder Eu não tô passei Só eu tô indo Tá forte já Não dá tempo de chegar, eu acho Dá, acho que dá Do menos nesse próximo Tá pertinho, tá pertinho Que caralho, véi Que merda Nossa, mas tem muito tiro Meu Deus Quanto tiro Nossa, eu tô vendo um cara na pedra lá, menino, véi Aonde? Na reta aqui, ó Na reta, no N Tá vendo lá atrás da pedra? Na reta N Dois caras Um em cima do outro Tá vendo? Tô vendo Vamos ter que passar ali É Tô passando Fechou aqui perto Vai dar pra dar Eles estavam esperando Tem nego lá em cima deles também Tem em cima Mano, tem muita gente Entrei aqui pra curar Nossa, eu troquei minha mochila 3 Eu tinha mochila 3, já nem lembro Menino, véi Eu só tenho 13 bandagens E acabou Vamos curar rápido Que com o que eu tenho aqui Dá pra ficar full Eu tenho um penkiller aqui sobrando Caralho, isso aqui Mano, tem um carro aqui dentro, cara Tem muita gente próxima Tem muita gente próxima Demais Tem muito Porra, tem um carro aqui dentro, cara Olha, tá aqui na reta já Guys, hein A gente tem que ficar safe Antes de qualquer coisa Eu não tenho condições de ficar na Então vamos Ai, caralho Deixa eu tretar Tá passando o avião Eu vou pra parte sul, hein Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá, eu tô aqui fora Tô aqui fora Tô safe Tô indo contigo Tô indo contigo Tô com você Tô com você Tá lá em cima Já vi Nessa casa em cima Fui Também fui Ai, caralho Não viram nós Tem um cara aqui na frente Aqui, ó Tá aqui dentro Em cima Embaixo Tem outro Atrás Matou? Vai, vai, vai Caralho Esse jogo tá Tem aqueles dois que sobreviveram lá fora Tem, tem Isso cara tem cura ali Tem, pega aí Joguinha 4x no chão Por que? Trata os que eu quiser Tem, pega aí Tu vai pegar lá fora Meu Deus Tá, tá entrando Tá, eu tenho 4x no chão Como é que você tá de cura agora aí? Tô bem 6 kits 5 de cada penkiller Não sei o que Tô bem Esse cara da casa do lado ali Vambora, vambora Tem que andar Colete, meu Deus Eu tenho que pegar o colete Meu colete estourou Esse cara também estourou Que eu matei aqui dentro Eu acho A gente tem que correr aí Estourou Vambora Ah, meu Deus Tá na aberta aqui Fodeu, cara Tem um bug aqui Não, mas aí E esses caras que sobreviveram em cima? Ah, não sei, velho Eu sei o que Eu Espera aí, menino Vai O que você vai fazer? Vai Vambora A gente pode pegar esse bug E se jogar em algum canto O que tu acha? Tu faz, velho Tem a moto também É uma moto Se bug eu vou ser a vítima É, mas não tem jeito Vamos pegar A gente pode descer aqui, cara Mas a gente vai ficar no abertaço Já tomei lá de cima da montanha Quer pegar o bug e vazar? É, vai ser o jeito, cara Fale aí Olha atrás da gente Vai ser no bug Vai ser no bug Vai Já estourou meu colete Se eu trocar qualquer eu morro Vai, vambora Vai 3, 2, 1 Entrei Não entrei Voltei, mas voltei Cede 4 partidas 235 hackera E não rola put Toca essa perna Não vejo ninguém aqui embaixo, cara Tu vego aí? Não Fodeu, aqui não dá, menino Vai Vai pra frente, vai pra frente Vai isso negativo aí Boa linha ali É aqui Aqui mesmo Caralho, ainda não tá em posição boa ainda Não, mas aqui tá melhor do que qualquer posição que a gente poderia ir Sim, sim Tô falando Cuidado aqui em cima na direita Tá, tô vendo a smoke rolando lá em cima Também tô vendo Ah lá, tá lá na smoke Tô vendo Posso atirar? Pode Derrubei um Derrubei o outro Foi Boa Sorte que ele mirou em mim, ainda temos que atirar nele Ah Temos um certo problema Essa vila Essa vila Essa vila Tem gente 100% Me friend Ah, tem mais 3 É mais contra uma dupla Ou contra 3 sozinho E um sozinho Sei lá Já tô Loco Desmoquei lá na vila Vamos andar Tá, não foi na vila que eu desmoquei Delícia Agora vai ser na vila A gente pode pegar alguém aqui em cima Ali em cima A gente não tá safe aqui Ah, se foder Tá, mas a gente tem que jogar nesse negativinho aqui pro notch Só olhar em tudo De volta Fechou lá em cima ainda Caralho Tem 4 granada Quer que eu granadeie tudo ali dentro? Quer mandar? Manda Fica full Full bagulhinha Estoura tudo que tu tem aí pra se curar Vai Ó, de cima ainda Da onde? Não tô vendo Não tô vendo Tem uma granada de cima ali, ó Do 330 Traz o negativo ali tem Certeza Nossa Tá de roleplay, cara Saindo da vila Saindo da vila Dois saindo da vila Boa Tem que rodar um kit É só um, é só um O patrão Só um Peraí A gente tem que correr Vai, vai Calma Calma, não dá cara ainda Bora Direita, um pouquinho mais à direita Só de onde eu joguei a granada Nossa Mentira Eee Abra Opa Não, calma aí, cara Quero só dar a HS Certeza Te matou no HS Me matou no HS também Para Certeza, certeza Para, mano Para, para, para Foi muito rápido, velho Olha a mira dele locando Nos dois, cara Aham Olha a vida dele Nossa Era só um tiro, velho Eee, tá louco Tá louco Muito hacker Muito hacker Muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito Muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Ah, velho Vai se fuder, cara Tudo? É tudo, mano Não, só o speed hack aqui não é Ah, eu mandei junto essa porra aí Filho da puta Pô Essa foi win, cara Essa foi win Olha a granada Nossa, eu quase matei, cara Eu mandei no... Já fechei o stream labs KKKKKKK Não, essa conta como win, cara Na moral, galera Você tá louco Essa foi foda A gente jogou bem exasco nessa partida aqui, cara A gente tava cercado É isso que eu tô falando, cara Tem muita gente que a gente tá jogando contra Que os caras sabem onde a gente tá Os caras... Esse aí é um cara na cara de pau De hacker, tá ligado Agora E os que a gente... E os que o cara disfarça O que o cara só sabe Mas ele só fica só olhando E vai dando um tirinho De vez em quando ele dá uma ativadinha de leve E por aí vai É foda, cara Isso que tá me desmotivando a jogar pro Iron Ouse, cara Isso é ridículo Isso é... É ridículo Eu também tô bem desmotivado, cara É muito chato, cara É muito chato Porque tu não sabe se tu tá jogando de igual pro igual, cara Toda hora a gente joga ferrado, tá ligado É foda Mas foi muito boa a partida, cara A gente se ferrou a partida inteira Sim Inteira Inteira a gente se ferrou E a gente conseguiu jogar bem ali, cara Agora Tu mandou bem zaço, cara